Pritiba. Já pensou isso? É o crime da Praça da Espanha, põe no ar. Foi no jantar em comemoração ao Dia das Mães que Dona Deise viu o filho pela última vez. Ele nos acompanhou em casa, nos despedimos, né, deu um abraço muito forte em mim novamente e disse mamãe, amanhã eu estou aí para tomar café com a senhora. Ah, então esse foi o último abraço. O último abraço dele, de todos nós, a gente se despediu ali. Foi a última vez que você vai ver o seu filho comigo. Foi. Andrei Francisquine, de 35 anos, morreu horas depois em um suposto confronto com a polícia na Praça da Espanha, bairro nobre da capital paranaense. Eu ouvi, eu não tive coragem de olhar, não tive essa coragem de chegar perto, não vi nenhuma matéria na televisão, eu não consegui ver nenhum YouTube, tentaram mandar para mim, mas eu não estou preparada. É muito difícil, é muito difícil. Uma mãe nunca quer enterrar seu filho, ainda mais de uma forma trágica dela. É tão brutal, né? Ainda mais sendo no Dia das Mães. Podia ser na segunda-feira, podia ter sido no outro dia, mas no Dia das Mães vai ficar marcado para o resto da vida. Isso é muito dolorido. As imagens são fortes. Antes mesmo da perseguição, um dos policiais desce da viatura. E dispara várias vezes contra o carro de Andrei. Veja como tudo aconteceu. Uma viatura da polícia passa, em seguida volta e para atrás do carro do rapaz. Por esse outro ângulo é possível ver o momento em que o rapaz sai disparada com o carro. Um policial desce da viatura e dispara várias vezes contra o veículo. Esses cinco primeiros disparos, o que motivou? Eu vou concluir ainda. Outro cidadão que leva cinco tiros, ele vai esperar para perguntar o que que quer? Não. Se o carro estava com busca e apreensão, se a carteira dele estava cassada, como disseram, tem outros métodos para ser aplicado. Eu não estou aqui para julgar. Isso aqui não é um comentário de julgamento. É um comentário de uma mãe. É um comentário de uma mãe. É um comentário de alerta. É um comentário para dar mais atenção, sabe, às pessoas, às nossas comunidades. Andrei foge. A PM segue atrás por várias ruas. O local é bastante movimentado. A perseguição continua até a esquina com a rua Fernando Dias na Praça da Espanha. Andrei é atingido por tiros e não resiste aos ferimentos. Recebi a notícia muito tarde. Já era no domingo, às 14 horas. No domingo, às 14? Às 14 horas. Através de um amigo nosso, muito da infância dele, de Santo Antônio da Platina, me perguntando quando eu tinha visto o Andrei pela última vez. Eu disse que imagina, fui ver o Andrei ontem à noite, esperei para jantar e certamente vamos almoçar agora há pouco. Daqui a pouco, certamente. Não, aí ele falou, não, a senhora não vai almoçar com o seu filho. O seu filho está morto. Aí a gente entrou em desespero, né? Meu esposo começou a pegar o telefone, ligou para o 190. E aí veio realmente a confirmação no IML e nós nos dirigimos para lá. Embora a gente não viu ele lá, mas estava a ficha dele lá em cima da mesa lá. Segundo o advogado de defesa da família de Andrei, a arma citada pelos policiais militares ainda não foi apresentada. Várias pessoas testemunharam a perseguição. Dentre elas, uma chegou a gravar o momento dos disparos. Descendo a Coronel do Cídio, o Corsa veio a passar ali e entrou na Carlos de Carvalho. A viatura já estava vindo atrás. Daí, conforme o movimento de pessoas, ele veio a engatar a ré, a colidir na frente da viatura e foi onde já começou o tiroteio ali, que a polícia deu praticamente uns 20 tiros para mais ali no carro. Ele não chegou nem a sair de dentro do carro. Ali, a polícia já chegou atirando e não teve o que fazer. Nós presumimos que há alguma irregularidade nessa operação, porque o Andrei jamais teve porte de arma ou levava consigo arma de fogo dentro do carro ou até na casa dele. Então, essa hipótese de Andrei ter uma arma, nós descartamos. A família descarta veemente. Meu filho nunca teve arma. Quando ele esteve um tempo morando comigo, no início que eu vim para Curitiba, nunca vi arma. Nunca vi uma arma. O Andrei é avesso à agressão física, é agresso à versão verbal, é agresso à arma. Inclusive, nessa nova legislação, ele fez algumas observações, nós conversamos no jantar, que ele não aprovava a questão da arma, sabe? Então, ele não tinha arma. No carro, várias marcas de tiros, vidros estilhaçados. Os três soldados da PM que estavam na ocorrência dispararam 16 tiros ao todo. Para a defesa, não houve confronto. O que teria, então, motivado tantos disparos? Eu presumo o seguinte, que toda essa situação decorre do evento do dia 30 de março. Qual evento? Um evento que o Andrei teria fugido da polícia, em pleno centro, e os policiais não conseguiram pegá-lo. Então, depois disso, certamente houve ali uma informação que aquele veículo transitava na região, e os policiais ficaram monitorando o aparecimento dele. A família e também o advogado de Andrei esperam agora por uma resposta da justiça. O próximo passo agora é aguardar o posicionamento da delegada e o próprio Ministério Público, para saber quais são as medidas que serão tomadas contra esses policiais militares que iniciaram essa operação, que defragou na morte do Andrei. E esperamos que a verdade seja trazida, né? Se porventura for caracterizado que houve, de fato, um erro nesse procedimento, certamente o Ministério Público vai pedir a condenação deles por algum tipo penal, que daí cabe ao Ministério Público o enquadramento. A Polícia Militar, ela é uma instituição de credibilidade, vamos dizer assim. Ela está aí para defender a comunidade, defender a família. A senhora não quer acreditar que tenha feito o contrário? Eu prefiro acreditar que a instituição, ela vai esclarecer esses fatos. Eu espero o apoio da justiça para o esclarecimento, que essa situação, ela não termine em vão. Porque nós, cidadãos, precisamos acreditar na polícia. Ela está ali para defender a gente. A força vem dele, vem um pouco de toda essa energia que ainda está aqui grudada em mim ainda, para dar força, para poder buscar esse esclarecimento. O coração não vai parar de doer nunca. Vai ser lembrado todo o tempo, como eu te disse. Nos pequenos gestos, na visita que nós vamos fazer, nas lembranças que estão ali presentes e vão estar ainda durante muito tempo. Não tem como apagar, é para sempre. Fica a dor, fica a lembrança, mas uma consciência dessa mãe mesmo com o coração sangrando. Tem que acreditar na polícia, tem que pinçar quem faz errado, para que a corporação continue nos atendendo e a gente vai continuar nesse caso. Porque muita resposta ainda precisa ser dada. Vem aí uma promoção incrível.